E eu queria te fazer uma pergunta agora, se o Alexandre Meirelles, você já retomou 10 anos depois para estudar para concurso público, se você fosse retomar agora, estudar para concurso público, como é que você estudaria? O que seria os seus principais pontos que você ia colocar em prática, sabendo tudo que você sabe hoje? Eu ia fazer uma assinatura, dependendo do concurso, eu ia fazer uma assinatura ou ia entrar em um curso focado para aquele curso ali, aquele concurso, eu ia ter algum curso focado para aquele concurso ou para aquela área. Eu ia ganhar uma base, se eu fosse começar quase que do zero, não começando agora, eu não sou do zero. Eu ia ganhar uma base, eu ia entender o seguinte, quais são as disciplinas básicas da minha área? A área fiscal, direito constitucional, administrativo, tributário, português, contabilidade e assinológico. Hoje em dia, daqui a pouco começa a TI também. Eu quero ficar bom nisso aqui, não é craque, como você acabou de falar, você não precisa dar aula disso. Você tem que ficar 70% ali e tal, depois você vai melhorando com o tempo. Quais são as próximas matérias? Também depois de uns meses estudando, você começa a achar meio chato também. Vontade de colocar uma novidade. Você quer botar uma matéria nova, porque tu vê, pô, meu edital cai em 20, eu estou há 6 meses, estou no 6. Você tem que, daqui a pouco, dar até uma reciclada nisso, para te motivar também. Aí eu vou falar, não, agora quais são as matérias? São essas. Eu vou preenchendo, eu mostro em live um diagrama de Venn. Sabe o que é diagrama de Venn? Geralmente tem aquelas três bolinhas, né? Os três círculos ali. Eu falo, você vai preenchendo de dentro para fora. O que é isso? As matérias básicas do teu concurso é aquele núcleozinho que está no meio de tudo. Aquelas matérias que eu acabei de falar da área fiscal, por exemplo. Eu tenho que ficar bom nisso aqui. Agora eu vou para aquelas matérias que caem na maioria dos concursos. Aí eu vou preenchendo de dentro para fora. O que sobrar, ah, vai sair o edital, sai o edital do concurso tal. É aquele tracinho ali que só cai, aquele rasturadinho. Agora é aquilo ali, mas é pouca coisa. O principal encrenca... Dá tempo de ver até pós-edital. Dá tempo pós-edital. Aquela rasturadinha ali do lado de fora daquele círculo ali, você faz depois do edital. Mas você tem que estar com o núcleo e algumas expansões ali do núcleo já bem preenchidas. Você fica bom naquilo ali. Entender que concurso você sabe a data que você começa. Você não sabe a data que você termina. Se eu tivesse uma estrutura financeira, eu ia para alguma coisa melhor. Se eu não tivesse, eu ia arrumar minha encrenca antes. Alguma área menos difícil. Ou de concurso mais próximos que não fossem tão complicados assim quanto outros. Ia conseguir. E entender, assim, que aquilo que a gente conversou aqui ao longo do podcast, assim, é um processo que você tem que saber suportar. É difícil, mas saber suportar as coisas que poderão vir. Porque a banca que você não esperava, a banca que foi nessa... Pô, que teve agora na prova da Receita Federal, a Getúlio Vargas, foi... Caramba, não dá nem para falar que aquilo é uma piada, porque foi de muito mau gosto. Entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem e são revoltantes. Mas o concurso público é um reflexo da sua vida. Você não está preparado para receber a notícia que você está com uma doença horrível, um parente seu. Entendeu? O concurso, às vezes, você toma umas porradas, obviamente, menos ruins do que de saúde, mas você toma umas porradas. Você não estava esperando. No concurso, você achava que você ia passar, se não passou. Uma prova que você achava que ia vir de um jeito, veio de outro. A prova é cancelada. É, a prova é cancelada. Já tem um amigo meu que passou no concurso... Mas, assim, a vida vai continuar. E se você estava, por exemplo, na iniciativa privada, é uma empresa que você faliu, ou a empresa que você deu o sangue por ela faliu e por isso você foi mandado embora. Ou por alguma sacanagem, por algum boato, alguma fofoca, sei lá o que, você ia mandando embora injustamente, ou até justamente também, pode ser também. Você até falou que você foi mandado embora de um trabalho porque o cara falou para você ligar o computador, você não sabia nem como ligar o computador. Não sabia ligar os plugues ali, o mouse e o teclado, só tem isso. Pô, eu estou trabalhando, estou mandando embora porque eu não sei enfiar o cabo na tomada. Essas coisas acontecem. A vida do concurso é um reflexo da sua vida. Pode ser a sua vida amorosa, pode ser a sua vida profissional. Você vai apanhar até ter sucesso. Quase sempre você vai apanhar. É muito raro aquele concurseiro que teve uma vida de conta de fadas. Ah, eu estudei e caiu só aquilo que eu sabia, estudei três meses, passei e estou ganhando 20 mil até hoje. Porra, meu irmão, isso é acertar na loteria. Não é assim a vida normal. A vida normal de um concurseiro é ir apanhando como tudo na vida e uma bela hora você conquista. A parte de concurso tem a vantagem de você, dos 300 lá, para a eternidade aquilo. Você passou, beleza, resolveu. Pelo menos até ali você resolveu. Ah, passei num técnico do TJ. Vou ganhar 8 ou 10. Até aqui está resolvido. É o que você falou. Eu não caio. É daqui para cima. Ou eu me mantenho aqui. Ou eu vou buscar algo melhor. Ou eu vou galgar degraus. Total. Mas assim, você já foi... Como se fosse um videogame, você foi passando as fases. Isso, é. Você foi passando as fases. Você não volta mais naquelas fases. É isso. Você já está rumo ao chefão ou tu fica aqui. Não passa mais de fase. E isso é muito legal. E estudar, assim... Eu hoje daria um pouco mais de atenção a mim. Eu digo assim, eu faria alguma atividade física. Que faz muita diferença. Porque é aquela história da cabeça também. Faz muita diferença ter alguma atividade física. Mas sem ser viciado. Eu acho que eu não iria à academia, por exemplo. Mas eu ia fazer uma atividade aeróbica. Eu ia caminhar, correr. Ou que o meu corpo pedalar. Ou que o meu corpo suportasse. Eu ia cuidar mais disso. Eu ia cuidar de alimentação. Que eu não cuidei quando era concurseiro. Faz muita diferença também. Não precisa ser, pô, vegano, papapá. Mas fazer menos merda, sabe? Não estudar com o pacote de fandangos do lado. É isso. Ou rocambole. Abre o pacote de bolacha, que é o que sobra na hora que você vai com fome. Então assim, é. Porque faz muita diferença no teu desempenho no estudo também. E como, voltando lá. Aquela coisa assim. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a bons métodos, a bons materiais para lá. Tem outras coisas fazendo a diferença. A cabeça na hora de fazer a prova. A tua saúde. A tua disposição física. Até para você aguentar uma prova. Uma prova de fiscal. As minhas provas eram 5 horas no sábado à tarde. 5 horas domingo de manhã. 5 horas domingo à tarde. Cara, aquilo é... Tu sai dali para correr uma maratona. Não, você está aí. Quem não está bem preparado para isso, está ferrado. Então assim, eu teria feito menos bobagem com a minha parte física. Com a minha saúde e com a minha alimentação. E ia ter um pouco de lazer, que eu sempre tive. Um pouco de lazer. Não um total destruction. Não um raves. Não um balado. Deixar virar e comprometer. Comprometeu. Dois choppings de vez em quando. Dar umas parecidas. Caminhar na pracinha. Ir a um cinema. Passear no shopping. Uma praia. Alguma coisa assim. Para manter a cabeça legal. E eu estudar o máximo que pudesse. Gente, porque assim, na minha cabeça, o desempenho de um concurseiro, ele tem que ser um desempenho de um atleta. Ele não precisa ser de um atleta olímpico. Total, é. Mas ele tem que ser um atletinha. Sim. Tá? Ele não precisa jogar no Real Madrid. Mas ele, pô, ele tem que ganhar o dinheiro dele jogando em algum concurso. Então ele tem que ser um atleta. Não dá para ele ficar bebeando. O Vasco. Pelo menos o Vasco, né? Então assim, não dá para ele ficar bebeando. Não dá para ele ficar levando uma vida totalmente errada. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Então assim, não é só o estudo. É um pacote. Então, enquanto eu tivesse um tempo por dia fazendo uma atividade física, aquilo para mim é o meu estudo. Eu não conto com uma hora de estudo, mas faz parte do meu processo de ser um concurseiro. Sem exagero. Também, né? Desculpa. Ah, vou ficar então três horas por dia. Ah, total, é. O pessoal entendeu. Então assim, o pouco ali que está me ajudando no estudo. Não fazer além daquilo porque aí já vira motivo para não estudar. Total. O seriado que eu assisto é uma recompensa por eu ter tido um bom dia, uma boa semana de estudo, que serve para a minha cabeça também, mas não para maratonar. Maratonar é uma série. Então assim, tudo eu ia fazer da minha vida, assim, tudo ia girar em torno do concurso. Total. Relacionamentos nocivos, tchau. Eu chamo de PNB, pé na bunda. Claro. Ah, eu sou uma mãe que eu dependo. Pô, é outra história. Segura aí. Segura aí. Depois você vê qual é, mas segura aí. Entendeu? Então assim, mas... E eu era muito, assim... Eu sempre fui muito intenso na época de estudar. Eu demorava a tomar a decisão. Eu falava... Aí eu virava um vegetal, cara. Eu estudava o máximo que desse, minha coluna travava, eu tomava coluna... É, coluna. Tomava injeção de prospan, de cortisona, para destravar um tempo, entendeu? Eu era intenso. Que eu falava, não, eu tenho que passar. Algumas vezes deram certo, outras vezes deram errado. Hoje eu seria uma pessoa mais... É, a minha vida ia girar em torno do concurso, mas não só HBC. Só sentar a bunda e estudar. Entendeu? Porque outras coisas fazem diferença. E, e... É o que a gente falou, né? Hoje em dia está tão concorrido que essas pequenas coisas... Ah, você tem um corpo melhor. É, você está com uma... Você não está obeso, você está com uma disposição. A tua respiração faz muita diferença na hora de estudar, na hora de memorização e tal. Então, assim, isso aí melhora teu estudo em quanto? Em 1, 3%. É, aqueles concursos que a gente bateu na tráfrica foi por causa de 1, 3%. Ah, às vezes menos. Até menos. Entendeu? Então, assim, essas pequenas coisas lá na frente fazem uma diferença. É. Por exemplo, assim, se você estuda e teu cérebro precisa muito do que você alimenta e da sua disposição física, se você fuma, tu está atrás de quase todo mundo. Se você consome álcool... Já está prejudicando. Perrou. Perrou, por causa do sono e da mesma coisa. Sim, tudo prejudica. Então, assim, ah, se você só come pizza, fandangos, hambúrguer e salsicha, cachorro quente, você já está muito atrás de quem não faz isso. É. Então, assim, são coisas que antigamente... A galera não ligava para isso, acho que na vida em geral, não só para concurso. Hoje em dia você tem que entender que é um pacote completo. Eu acho legal, assim, eu já tive... Outra coisa, às vezes a pessoa não está rendendo no estudo por problemas de saúde. E eu já tive vários depoimentos desses, por exemplo, às vezes eu estou fazendo live, aí, geralmente a mulher, aí fala assim, ah, eu me sinto muito cansada, eu não me concentro. Fala assim, você já foi ver, você já fez exame em saúde? Você viu se... Eu não entendo muito, mas vamos lá, ferro. Geralmente, muitas mulheres têm ferro. Ferro, peitina, é, peitina, B12. Se o teu ferro estiver baixo, B12 estiver baixo, você vive indisposto. Ah, eu não consigo me concentrar, tudo que eu estudo eu esqueço, eu vou estudar, dar sono. É ferro. Às vezes é um exame de sangue. Recentemente, eu tive uma menina que foi numa live lá, não conhecia, lá no chat, lá da live. Ah, eu me sinto muito indisposta, não sei o que está vendo comigo. Falei, pô, você procura um médico, faz uns exames e tal, por lá. Uns meses depois, ela me mandou uma mensagem agradecendo que, graças àquela live, ela foi fazer os exames, ela estava com câncer, estava se tratando. E que era consequência, não me lembro de onde, era o câncer, do câncer que ela estava. Olha que louco. E que louco. E ela estava me agradecendo por eu ter salvo a vida dela. Olha que loucura, cara, pesado isso. Eu falei, pô, que legal, que não conheço. Não me lembro nem o nome, para falar a verdade, só me lembro do depoimento. Sim, mas é muito louco. Então não esquece o depoimento. Porque tem aquela de que tem que estudar qualquer curso, qualquer curso, qualquer curso, às vezes a pessoa tem um problema. A pessoa está com uma cara que está te inflamando todo. Entendeu? Um monte de loucura, assim, que você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar de você, para você desempenhar em um alto nível. Não precisa ser atleta, não precisa ser atleta, não precisa ser uma nutricionista. Esse é o contraponto, né? Mas tem que estar legal ali. Até onde é desculpa para não estudar, ou é realmente uma coisa que está te pertencendo no estudo. E outra coisa, assim, às vezes, quando a gente fala isso, o melhor é você ter um tablet que você escreva o caneta e tal. Pelo menos 10 polegadas. E a gente está falando de 2 mil reais. É, é caro. Está caro, na pandemia ficou muito caro. Então, assim, pô, muita gente até se frustra, aí o cara usa como desculpa. Ah, eu não vou passar nunca porque eu não vou ter um... Peraí, pô. Não, 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 nem vem. Tem gente que está estudando em papel de pão que tinha antigamente. Não, nem vem. Calma, mas se puder, em vez de você comprar um celular novo, em vez de gastar dinheiro com bobagem, compra um tablet para você, melhora o teu estudo, compra um livro de alguma disciplina que você esteja ruim, pega uma mentoria. Lembra aquela história de que o teu mundo tem que girar em torno do concurso? O teu celular está funcionando, está de boa? Então, beleza. Você não precisa de um modelo novo. Você não precisa clarear os dentes agora. Você não precisa de um monte de coisa. Você não precisa fazer tratamento com querastase no cabelo. Às vezes, você não precisa fazer aquela alisamento. Como é que é o nome? Prancha, não? Thaís, ajuda lá o alisamento do cabelo. Escova progressiva. Escova progressiva. Como é que você chama? Bolsa? Acho que eu já ouvi você falar sobre isso. Bolsa, estudar, o dinheiro que você tem é só para... É para estudar. Bolsa auxílio de estudo. Os boletos básicos você paga e tal. Trocar de carro? Não, você não vai trocar de carro. Teu carro está te deixando na rua? Não. Então, tu vai ficar com esse unozinho velho, meu amigo. Não tem problema não. Ele vai rodar 300 mil quilômetros ainda. Ficar tranquilo. e investir realmente na tua vida. Uma cadeira melhor. Se você puder, faz diferença. Isso. Olha só. Isso aqui que você assistiu é só um trechinho do BraboCast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. Não se esqueça também de se inscrever no canal do BraboCast. Se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar para o concurseiro. Então, já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo. Então, já clica também no se inscrever.